A Rota da Ferradura é uma boa opção para quem deseja conhecer mais as maravilhas do nosso Brasil. E as opções são inúmeras. Aventuras, gastronomia e bebidas únicas com fabricação própria. Vamos conferir a reportagem da Camila Xavier. Há cerca de uma hora da capital, Guarapari, localizada no litoral Capixaba, recebe turistas o ano inteiro. O município reúne atrativos náuticos e também mais rústicos. No verão, os passeios de escuna são os mais procurados. No inverno dá uma faixa de 150 pessoas por mês. No verão, no caso, são todos os dias, capacidade máxima, 40 pessoas. Então, todos os dias, em volta de um ou dois passeios, todos os dias. Fazer festa, confraternizações, aniversário. Que nem eu te falei, tem o pessoal das agências de turismo também, que nos procura, que fecha com a gente o ano todo. Então, assim, o nosso maior público, na verdade, é o pessoal da Grande Vitória. Mas é o clima das montanhas e a proximidade da praia que convida os turistas a conhecer os empreendimentos que têm se formado na Rota da Ferradura. O destino ficou mais conhecido após a pandemia do coronavírus. Bom para os pequenos negócios, que aproveitam a oportunidade de capacitação e desenvolvimento que o SEBRAE oferece. E aí, aqui é uma região em desenvolvimento. Isso se despertou, é feito pandemia, pós-pandêmico, inclusive. Uma região livre, aberta, com ar puro, conforme o próprio nome, já se diz aqui para a região. E aí, desenvolvendo esses estabelecimentos conforme a necessidade de mercado. Onde as pessoas começaram a frequentar, começaram a procurar esses lugares. E os empreendimentos começaram a surgir. E o SEBRAE veio apoiando com um plano de negócio para poder mostrar a viabilidade do desenvolvimento desses estabelecimentos. Consultoria de sustentabilidade para mostrar também que o ambiente faz parte disso tudo. Na verdade, ele complementa toda essa questão do empreendedorismo sustentável. E as propriedades precisam se adaptar para isso também. Há 30 anos, este sítio pertence à família do Giovanni. Um espaço grande, com área verde, acomodações, piscina e área de lazer completa. Que na pandemia, acabou virando um empreendimento turístico. A região aqui estava tendo um crescimento muito grande, porque tinha muita gente procurando sair da cidade, para ir para alugar para sítio, para restaurante. Mal inauguramos, mas a gente já partiu para uma consultoria do SEBRAE, para poder a gente adequar, para justamente atender um público de hospedagem também. O casal começou alugando espaço para festas e eventos. A demanda foi crescendo e ele precisou adaptar o negócio, pois a procura agora é pela hospedagem individual. Você vê que a gente mal inaugurou, começamos a funcionar e a gente já sentiu a necessidade de adaptação, a gente já buscou. Isso aí tem que ser muito rápido, porque de uma hora para outra, talvez de um mês para o outro, você já muda, que foi o cenário da pandemia. E a pandemia ensinou muita gente, essa rapidez na mudança, até mesmo para a gente conseguir sobreviver no negócio, no empreendimento. A gastronomia é a atração principal aqui da Rota da Ferradura. Os empreendimentos estão crescendo. Já são mais de 20 estabelecimentos em funcionamento aqui na região. E mais de 30 agroindústrias que abastecem os bares e restaurantes com seus produtos artesanais. Esta cervejaria, que é também um restaurante, tem dois anos e meio. Antes, os irmãos Bruno e Tiago trabalhavam apenas com a fábrica, na produção de cerveja. Mas, a pedido dos clientes, eles tiveram que expandir o negócio. A gente, quando começou aqui, a nossa ideia era somente a fábrica. A gente fez primeiro o galpão. Essa área aqui nem tinha nada, já estava tudo gramado. A nossa ideia não era restaurante. Só que vendo isso, a galera sempre vinha aqui para cima também, ah, queria experimentar a cerveja. Então, assim, foi um caminho que não teve volta, né? Foi o caminho natural que as coisas tomaram. A gente viu essa carência, necessidade do público. E a gente abriu o nosso espaço aqui com petiscos e tal. Hoje também temos refeições completas. Temos bastante coisa aí que a gente consegue agradar todo mundo. Com a expansão, a produção de cerveja também aumentou. São seis estilos que em breve vão passar a ser vendidos em garrafas. E os clientes vão poder levar para beber em casa. Então, hoje a nossa capacidade, ela está aumentando para 12 mil litros por mês. A gente está saindo de 5,5 mil para 12 mil. No próximo mês, a gente já atinge essa capacidade produtiva de 12 mil litros por mês. A gente quer agregar mais produtos ao nosso portfólio. O que acontece é que a gente hoje, a maior parte da nossa venda, 100% da venda praticamente, é barril. E para isso, o Sebrae também orientou e capacitou os empreendedores. Eu tenho certeza que essa parceria só vai crescer cada vez mais. O Sebrae tem muito a agregar aqui para a gente na Rota do Ferradura.